Uma mulher tentou matar o companheiro à facada em Matosinhos. Foi detida pela PJ e a vítima, que sofreu vários golpes, recebeu o tratamento hospitalar. Tem 26 anos e é suspeita da tentativa de homicídio do companheiro, na passada quarta-feira, em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos. Depois de uma discussão entre o casal, que já morava junto há um ano, a mulher recorreu a uma faca e atacou o homem. A vítima, alvo de vários golpes no tórax, pescoço e membros superiores, ficou com ferimentos graves que obrigaram à intervenção do Instituto Nacional de Emergência Médica e a posterior tratamento hospitalar. Já a suspeita, que não tem antecedentes criminais, foi detida pela Polícia Judiciária. Recorde-se que, no balanço dos primeiros seis meses do ano, a PSP referia que das 8.246 pessoas vítimas do crime de violência doméstica, 3.139 são homens. Dos 10.984 agressores denunciados, 2.371 são mulheres e 29 foram mesmo detidas. Legenda Adriana Zanotto